É verdade que na Suíça você pode ter a sua cidadania negada por ser uma pessoa muito chata? Fique aí no vídeo que eu vou comentar a respeito. Fala pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo baseado em algo que circula nas redes sociais já há algum tempo, dizendo que você pode ter a sua cidadania negada na Suíça por ser uma pessoa muito chata. Mas afinal, até que ponto isso é verdade ou não? Bom, o primeiro ponto que nós temos que entender é que para adquirir a cidadania Suíça, além dos requisitos legais, que variam de país para país, de cidadania para cidadania, mas todos obedecem um certo critério, há também os residentes locais. Eles também avaliam se essa pessoa pode ter direito à cidadania ou não. Então, essa fama de que a chatice pode ser um fator impeditivo para a cidadania começou, ou pelo menos se acentuou, em 2015, quando Nancy Halter, de 43 anos, que é na época de 43 anos, que era uma holandesa e uma ativista vegana, ativista dos direitos dos animais, enfim, e que se manifestou contra vários costumes da comunidade onde vivia. E por isso, por criar atrito com os moradores da comunidade, quando ela fez o pedido da cidadania em 2015, ela foi negada por maior parte da comunidade. 144 dos 206 residentes negaram o seu pedido. E aí ficou essa fama, ela teve esse pedido negado por ser considerada chata demais. De acordo com informações da BBC, um dos motivos que a fizeram ser considerada encrenqueira foi quando ela se fez uma campanha manifestando contra as tradições de colocar sinos em volta do pescoço das vacas. Então, como eu disse, algo que já era comum, mas ela, enfim, por ser uma ativista dos direitos dos animais, ter todos os seus princípios, acabou criando essa, vamos dizer, polêmica, né? E aí, quando ela fez o pedido de cidadania, foi negado. Acontece que, então, a fama se proliferou, né? Após esse ocorrido de que você pode ter uma cidadania negada na Suíça por ser considerada uma pessoa muito chata, mas a explicação é essa. E aí, ela fez um segundo pedido de cidadania e, com o amparo de autoridades legais, ela conseguiu a sua cidadania. Mas é um fato, assim, curioso e que repercutiu bastante, né? Então, é isso, pessoal. Trazendo aí curiosidade sobre cidadania, esse canal busca falar do tema genealogia em geral. Tô deixando mais dois vídeos pra você assistir. Valeu! Tchau!